E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é Scrooze Magic Games, trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera, hoje é de Minecraft, mas é um Minecraft diferenciado. É isso que eu vou dizer. Não necessariamente, né? É Minecraft Origins, porque é Minecraft Alpha. Eu consegui achar numa pasta que eu andei explorando, então eu trouxe aqui só um vídeo mostrando como era o Minecraft nas suas origens. Ok, o que que tinha tudo? Aqui, não tinha tantas opções de coisa, os controles eram bem mais estranhos. Esse F, L, C, vou apertar B, o chat vai ser T, drop, jump, space, left, inventory, I, não, vou colocar pra E, que eu já sou acostumada. Então galera, o que que eu queria mostrar pra vocês? É basicamente isso daqui, o Minecraft. Obrigado por me apresentar, hein? Obrigado por me apresentar, hein? Brincadeira. Ok. Obrigado por me apresentar, hein? Eu tô aqui com o GamerJPS. Fala galera, que é o GamerJPS e a gente tem que ir com mais um... Ok, então... O que que eu quero mostrar? Esse mapinha, esse mapinha aqui que eu explorei muito tempo, quando eu saia e quando eu ia pra algum lugar, eu levava meu notebook e eu resolvi achar e jogar esse... Esse jogo é a raiz do nosso jogo, né? Porque, de qualquer forma, o Minecraft Alpha é a raiz do nosso jogo. É, não exatamente desse jeito que eu tô falando, mas é assim, meio que o início aqui. Foi a primeira versão de Minecraft estrear, o que que você acha? Lixo, muito bugado. É Alpha. Ninguém joga Alpha. Na verdade, jogavam. Mas assim, não é tão bugado quanto ele diz. Mas ainda é Alpha. Aqui, bugou, porque eu abaixei o campo de visão e agora é um... Alpha. Cara... Alpha é bugado. Não tinha o portal do Nether, porque ali fora já tinha Obsidian. Que triste. Ok, e eu já fiz... Esse aqui. Que é o... A bússola. E eu peguei todas as... Então tu tá sobrevendo. O que? Não. Eu tenho aqui um mapa no... Eu já joguei aqui no Minecraft Alpha aqui. Galera, eu não vou poder gravar vídeos... Tão cedo. De... Por quê? Minecraft nos meus mapas lá de... Tipo, Mocker, Tours e Dragon Ball. Eu não vou poder gravar. Ah, Dragon Ball tu acabou de começar, porque tu já vai ir. Eu não vou terminar, só que eu vou... Ah, tá. Eu não vou... Eu não vou... Continuar tão cedo, porque... O computador que eu uso foi... É, e assim... Eu tô usando o meu notch, que não é tão bom pra gravar, mas... Também não é a pior coisa. Então, aqui... Eu só mostrei umas coisinhas. As carnes não ficavam juntas, eram individualmente. Tipo, não tínhamos o portal do Nether. Não podíamos ativar o portal do Nether. E assim... Que triste. Mas ainda existia a armadura de gemantes, coisa assim. Lã, Creepers, todos os mobs. Que não mudou muito. Mas uma coisa que eu achei legal no meu... E acho que ele saiu. Desconectou. E assim... Uma coisa que eu achei um pouco bugada, mas... Aqui... Foi o fato de... Os esqueletos atirarem flechas, mas sem... Mas sem... Presta atenção. Sem arco. Isso é muito bugado. Mas tudo bem, isso aqui é só uma visita. Aff. Mas eu posso melhorar por trás ainda. Yeeey. 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 Sobe. Então... A única coisa...